A quarta-feira, 20 de janeiro, foi histórica para os municípios da 4ª Colônia, pois com muitas palmas, chegou as vacinas para começar a imunização, primeiramente dos profissionais da área da saúde, no município faxinalense, bem como também em todos os outros municípios da 4ª Colônia. Faxinaldo Soturno, a enfermeira Magda Sari, que trabalha no setor de vacinas da Unidade Básica de Saúde, foi a primeira faxinalense a receber a dose da vacina contra a Covid-19. Eu estou muito feliz, me sentindo assim, liberdade, uma sensação de alívio, pois a gente passou por muitos momentos difíceis, junto com toda a equipe, preparando, esperando esse momento que hoje está aqui com nós, sem palavras para dizer e com certeza, com muita fé, esperança, sensação de liberdade, já que a nossa liberdade, a partir de hoje, vai ser vinculada a todo o Rio Grande do Sul e a gente vai conseguir fazer todas as coisas que fazia antes e talvez não dava tanto valor, né? A segunda profissional da área da saúde a receber a vacina no município de Faxinaldo Soturno foi a enfermeira Catiúce Becker, que trabalha no Hospital de Caridade São Roque. É sentimento de alívio, né? E de missão cumprida. Ficamos aliviados, que bom que todas as pessoas consigamos fazer todas elas serem vacinadas, né? Imunizadas, para combater esse vírus que é uma tristeza para todos nós, né? Brasileiros. Os nove municípios que compõem o Condesuz receberam um total de 790 doses da vacina. O município de Faxinaldo Soturno recebeu 240 doses. O cronograma e o andamento da campanha de vacinação aqui no município será detalhado a partir de agora pela chefe da Unidade Básica de Saúde, Lidiane Gabi Fiore. E com a Lidiane Gabi Fiore, que é a responsável aqui pelo posto de saúde, Unidade Básica de Saúde, 240 doses para o município de Faxinaldo Soturno. Enfim, dá para se dizer, graças a Deus, chegou a vacina? Graças a Deus, Gilberto. Nós estamos muito felizes, né? Desde ontem, quando a gente ficou sabendo o número de doses que nós receberíamos, a gente ficou muito feliz, a gente esperava muito por esse momento, né? São dez meses de muito trabalho, né? De muita esperança, né? E hoje a gente consegue concluir esse momento, assim, com muita alegria, né? Ontem eu até conversava com o pessoal da coordenadoria e eu dizia, A gente só espera que a gente consiga a vacina para todos os profissionais da saúde nesse primeiro momento, porque eles estão aguardando esse reconhecimento. Acho que isso é a primeira forma de reconhecimento é esta. E claro, nesse primeiro momento, então, a gente recebe 240 doses só para profissionais da saúde, primeira dose. Depois receberemos mais 240 para fazer o reforço e a gente espera muito ansioso também que os próximos grupos consigam fazer, né? Os idosos acima de 75 anos. Nós não temos idosos institucionalizados, não temos instituição de longa permanência aqui no município, mas também a gente tem outros municípios que tem na região, né? Mas esperamos receber mais doses, assim, que a gente possa conseguir voltar à nossa vida normal. Um pouquinho dar valor ao que a gente não deu, a gente agora aprendeu tanta coisa nesse ano que a gente possa conseguir reunir familiares, viajar, passear, fazer tudo o que a gente não fez nesses 10 meses. Então é com muita alegria que a gente vai encerrar o dia de hoje, assim, dormir um pouco mais leve, começar a vacinar os profissionais para diminuir essa transmissão e estamos muito felizes. 240 doses é um número bastante expressivo até para o município de Vachnaldo Soturno. Ele vai dar para imunizar todos os profissionais da área da saúde? É, Gilberto, nós temos mais que 240 profissionais da saúde no município. Não vamos conseguir vacinar todos neste primeiro momento. A gente espera, então, receber mais doses para isso, né? Claro, por que a gente recebeu tantas doses? As pessoas estão comentando. Porque nós temos bastante funcionários no posto de saúde, na policlínica municipal, no hospital, né? O hospital nosso é referência em traumato, traumato joelho, traumato pé, traumato mão, traumato perna, né? Oftalmo, a UTI, que nós temos muitos funcionários na UTI. Talvez as pessoas não tenham nem noção de quantos funcionários têm, mas a nossa UTI tem 10 leitos, né? Exige muitos funcionários, 24 horas lá dentro. Então foi por isso que nós recebemos um expressivo número de vacinas. E a próxima etapa aí está programada para daqui a quantos dias? Daqui a 30 dias. A partir da primeira dose, a gente vai aprazar para 30 dias a próxima vacina. Bom, mas dá para se dizer que o primeiro passo, a primeira etapa foi dada, graças a Deus, aí, daqui para frente, é pedir com que toda a população seja imunizada. Exatamente. A gente espera muito que toda a população consiga ser imunizada. E, enquanto isso não acontecer, a gente tem que continuar pedindo para a população se cuidar, né? Usar máscara, usar álcool gel, continuar tendo distanciamento social. Porque, claro, uma parte vai estar imunizada, mas ainda não vai ser a maioria. E aí E aí Obrigado.